Olá, tudo bem com você? Boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook do SB Notícias. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa fica disponível para você assistir quando você quiser amanhã cedo, logo mais tarde, no período da noite. Então, não importa se você está assistindo de manhã, à tarde ou à noite, seja muito bem-vindo ao Boletim Cultural desta sexta-feira, dia 29 de outubro. Agradecendo o nosso patrocinador, o nosso apoiador, que é a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Muito bem, vamos começar então falando da atividade cultural disponível aí na programação que você pode curtir para esse final de semana. Roda a vinheta! Neste domingo, dia 31 de outubro, último dia do mês de outubro, mês de outubro chegando ao final, o ano vai chegando já, vai se findando, e logo, logo estaremos nos abraçando, desejando um Feliz Natal e um ótimo ano. Enfim, no domingo vai haver o pré-lançamento do livro Histórias de Montar. Qual o seu vaso? E vai ter contação de histórias também, tá? Então, dia 31, a partir das 10 horas da manhã, na Biblioteca Professor Léo Salum, é no dia 30, e no dia 31, na Fundação Home. Então, sábado, na Biblioteca Léo Salum, na Cidade Nova, e dia 31, às 10 horas da manhã, na Estação Cultural, que fica na Avenida Monte... Na Avenida Monte Castelo, não, pô, na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Vai ter contação de histórias, é um programa maravilhoso para você levar o seu filho para curtir, tá? Então, Histórias de Montar, Qual o Seu Vaso? É um livro voltado aí para a educação infantil, beleza? Muito bem, vamos falar de música agora, o que você pode, o que você deve curtir durante a semana, e no final de semana também. Vamos lá, roda a vinheta! Hoje, sexta-feira, tem o músico, os músicos, começaram esse projeto faz pouco tempo, e já está fazendo um sucesso. É a parceria do Fábio Vila com o Alessandro, que hoje se apresentam no Bar do Calu, em Limeira, a partir das sete e meia da noite. Já amanhã, sabadão, tem Fábio Vila e Alessandro no quiosque da Dalva, a partir das sete horas da noite. Quiosque da Dalva, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 799. O show dos caras é maravilhoso, tem modão, tem música de viola, tem um sertanejo um pouquinho mais atual também, música para você refletir e para você dançar. Então, muito bom, muito bacana. Aí, na segunda-feira, dia 1º, dia 1 de novembro, que é o dia dos homens, dia de todos os santos, dia 1 de novembro, véspera de feriado, dia 2, terça-feira é feriado, dia de finados. Dia 1, tem Fábio Vila e Alessandro, que se apresentam no Rancho PH, que fica em Nova Odessa, na Avenida das Flores, número 1895. Também um lugar bacana para você participar, para você conferir, para você ir prestigiar e se divertir. Tá bom? Hoje, aí tem um músico aí que dizem que toca muito bem, viu, diretor? Dizem que faz um sucesso. Mas, ele se chama Marcos Estevam, que, por sinal, é este que vos fala. O Marcos Estevam, que se apresenta hoje no Espetos e Companhia, a partir das 7h30 da noite. Já amanhã, o Marcão, eu estarei no Pizza Company, a partir das 7h30 da noite. O Espetos e Companhia, que fica no Jardim Terra América, em Americana, e o Pizza Company, que fica na Rua Panamá, número 260, em Americana, próximo à Avenida Brasil, próximo ao Hospital da Unimed. Tá bom? Legal? Vamos agora, então, falar sobre aquilo que você espera tanto, né, que é a programação do cinema. O que você pode, você deve curtir os filmes que estão em cartaz no Move Condutivo, o Tivoli Shopping... Então, diretor, solta pra gente! Continua em cartaz no Move Con do Tivoli Shopping, Venom, Tempo de Carnificina. Também tem o filme de fantasia, Eternos, que é o filme da Disney. A Família Adams, Pé na Estrada, também está em cartaz no Move Con. Continua em cartaz o filme de ficção científica, Tuna. E o filme de animação também continua em cartaz, Ron Bugado. Pra você que prefere um filme de terror, tem Halloween Kills. O terror continua! Programação muito variada pra todos os gostos, pra todos os públicos também, no Move Con do Tivoli Shopping, não é mesmo? Tem filme pra você curtir com a família toda, animação, tem de desenho, tem de terror, tem de suspense. Essa é a programação do Move Con do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 3 de novembro. Tá bom? Muito bacana, né? E pra você que faz uso de medicamento contínuo, ou você foi ao médico e ele passou uma receita pra você, de um medicamento pra você, pra sua família, pro seu filho, pro seu esposo, pra sua esposa, pro seu companheiro. Seja um medicamento manipulado ou não, você pode, você deve contar com a farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Tem o endereço aí na sua tela, o WhatsApp também pra você fazer um orçamento, pra você saber o preço de um medicamento, pra você saber também a taxa de entrega, qual a taxa pra eles entregarem aí no seu bairro, aí na sua casa, aí no seu trabalho. Tem uma taxinha com preço bem simbólico, mas que vale muito a pena você contar, sim, com a farmácia Prata 1, porque tem credibilidade, desde 1982, trabalhando com muita seriedade. É a família do seu Luiz Moreira cuidando de toda a nossa família. A farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias, tá bom? E pra você que, ah não, não quero barzinho, não quero sair no domingo pra ter contação de história, não quero ir ao cinema, eu quero fazer leitura de um livro, adquirir um livro físico, comprar pela internet, seja o livro físico ou a versão digital, o e-book, trazemos aqui também sempre dois títulos em alta. Um deles, inclusive, com venda de pré-lançamento, será lançado no dia 1º, segunda-feira ainda, e já tá em alta, tá tendo uma procura muito forte, muito grande. Então, roda a vinheta. O primeiro título de hoje é Uma Questão de Vida ou Morte, que é um livro de um casal, que relatam a sua própria trajetória, a sua própria vida, né? O Irving Yalom e a Marilyn Yalom, tá? Ambos são psicólogos e tratam sobre como viver bem e morrer bem também. A Marilyn Yalom, que ela teve um câncer e entrou em fase terminal durante o processo de descobrimento do tumor. Eles passaram, então, a escrever esse livro do que realmente faz sentido na vida. E você, é importante lutar pelas suas metas financeiras? Ah, com certeza, né? Viver na pobreza é complicado, mas não esquecer também do que nos cerca. É o amor, é a atenção, é o carinho, tá? Então, é um livro em que cada capítulo um escreve e é terminado, é lançado após a morte de Marilyn Yalom, tá bom? Um livro muito bacana de você ter aí na sua casa, de você fazer a leitura. Já o segundo título, ele é Pense de Novo, de Adam Grant. Esse livro aí é o tão aguardado com venda já do pré-lançamento, o lançamento que será dia 1º, dia 1 de novembro. Esse livro traz a reflexão de você mudar a sua cabeça, repensar sobre os seus conceitos, repensar sobre aquilo que você faz no seu dia a dia. Hoje, o ser humano que vive bem é aquele que tem facilidade para aprender, desaprender e aprender de novo. Se você que está aí assistindo o Boletim Cultural, de repente pensa, Ah, eu faço isso a vida inteira e sempre vou fazer assim. Será que é a maneira correta ainda? Muitas coisas mudaram, muitas coisas mudam. Ah, isso antigamente não ofendia, mas hoje ofende. Isso antigamente dava certo, hoje não dá mais. E você continua fazendo da mesma forma como fazia há 10, 15, 20, 30 anos. Então, pense de novo. É uma maneira de você evoluir financeiramente, evoluir pessoalmente, evoluir como pessoa, né? E ter, claro, um ambiente mais agradável aí na sua casa, no seu trabalho também, tá bom? Pense de novo de Adam Grant. É o segundo título, o segundo e último título do programa de hoje, tá bom? Se você não segue o perfil do Boletim Cultural ainda no Instagram, Ah, tá perdendo tempo. Lá você tem acesso ao conteúdo deste programa, a programação do que nós veiculamos aqui e muito mais, né? A programação que chega de última hora pra gente. A gente tá sempre alimentando lá o Instagram com novas informações, com novas programações. E melhor, sempre tem sorteio lá, tá? Sempre tem sorteio. Sorteamos na segunda-feira passada, nessa que passou dessa semana, dia 25 de outubro, um bolo Dois Amores, da Sodie Doces de Santa Bárbara do Oeste. Então, vale muito a pena você ficar ligadinho e seguir o perfil do Boletim Cultural no Instagram, que é arroba Boletim Cultural, tá bom? Segue lá que eu tô aguardando você lá pra gente interagir. Pessoal, ficamos por aqui a todos vocês. Um forte abraço, ótimo final de semana. Boa curtição aí na programação que nós divulgamos. Valeu e... Tchau, tchau! Tchau!